São quase 15.800 inscritos que vão disputar as vagas das 57 graduações da Universidade Estadual de Maringá. Nesta edição, o vestibular de verão da UEM conta com 1.496 vagas e os cursos mais concorridos são Em primeiro lugar, novamente aparece Medicina, depois Arquitetura e Urbanismo e em seguida vem o curso de Direito. A prova começa neste domingo e segue até segunda, das 8h50 da manhã até 1h da tarde. Uma dica é chegar bem antes do horário da prova, principalmente por conta do congestionamento da cidade nos dias do exame. A própria Comissão Central do Vestibular Unificado, a CVU, orienta que os candidatos cheguem pelo menos uma hora antes do início da prova. Esse local de prova vai ter as salas abertas a partir das 8h20 e as portas se fecham às 8h50. Então é muito importante que ele saiba onde ele vai fazer a prova. No sábado, no caso da UEM, nós estaremos de plantão aqui. Então ele pode vir aqui, entrar na UEM, a vigilância ajuda nesse item também, de mostrar quais são os blocos. Os candidatos também não podem esquecer de levar. O documento de identificação original com foto pode ser o RG, passaporte, carteira de trabalho ou de habilitação. As fotocópias não vão ser aceitas. A caneta com tinta azul escura com a escrita grossa e tubo transparente. Água e alimentos, já que a prova tem duração de 4 horas. E desde o ano passado, os vestibulandos contam com uma ajudinha da tecnologia, o aplicativo do candidato, onde ele conta com diversas informações, inclusive o local da prova. Ele consegue acessar o menu do candidato, ele consegue rever o instalamento, ele consegue ver os locais de prova. Ali tem toda a informação, inclusive tem mapas dos locais que serão realizadas as provas. É bom lembrar para os candidatos que eles estão fazendo provas para o vestibular da UEM. No entanto, aqui em Maringá nós temos outros locais que as provas acontecerão.